Comunidade Sira Nebeda da União constrói uma ponta no Mota-Ninem-Komoro, pronto a sair o se fazer, mas o governo tem que criar uma conexão para o Sira continuar a ir à cidade dele, o diálogo de atividade para o Bucosan e sustentar Moris. Comunidade Sira Neemos promete a tomar o fato de proteger o Sira Nei a qualquer tempo, mas o governo precisa de um diálogo com o Sira e para o Bucosolução. Comunidade Sira Neemos discorda com a declaração do secretário do Estado Terras na propriedade, Nebiatete, Banjira, Rassai e Comunidade Sira Nebeu Kupa Fatim, Rai Protegido, se lhe retam indemnização do Sira Governo. Comunidade Sira Nemeu Kupa Fatim, Rai Protegido, se lhe retam indemnização do Sira Nei a qualquer forma, os bebemos de Ioannin, Rai Protegido, Sira Nei a qualquer forma. Comunidade Sira Nei a qualquer forma, as estais culturalmente ativados e realzáticas estão bastante atDA approval com o Sira Nei a qualquer forma, os氷, os assim vão conseguir a cag inadequate para o colégio, Não, não, não. A comunidade de Siramos reconhece antes de ser uma informação que a autoridade local A comunidade de Siramos reconhece antes de ser uma informação que a autoridade local e a fatem protegido Sira. Enquanto a retina em Rua Sanolú recensia, o governo e o secretário do Estado terão propriedade a ser obrigatório a comunidade Balum, em Bejela e a área Lagoa Tacitolo. Abraão Amaral, Aniceto, Leite, Ziamen.